Assim, passo a chamar o item de número 1, processo número 48500-5870-2012-11, reajuste tarifário anual de 2013 da Companhia Sul-Paulista de Energia, CPFL Sul-Paulista, a vigorar a partir de 3 de fevereiro de 2013. Relator, diretor Romeu Donizete Fofino. Senhor diretor, na verdade, esse processo eu já havia relatado na última reunião, na fase de discussão, identificamos aqui uma aparente incoerência com relação a algumas informações, e eu, nessa fase, então, retirei o processo de pauta para que a área analisasse esse ponto. Então, eu vou fazer, se o senhor estiver de acordo, apenas um resumo aqui do que foi alterado, porque foi, na época, relatado de maneira completa e não tem qualquer alteração, a não ser nessa questão que vou comentar. Então, com relação ao relatório, acho que não tem nada a acrescentar, eu passo à fundamentação. E aí, houve uma alteração, sim, no efeito do processo do reajuste da Sul-Paulista, porque tinha uma imperfeição, de fato, na apuração do efeito que está sendo agora refletido no reajuste, da revisão tarifária que foi feita lá fora da data do aniversário. Então, houve realmente uma alteração significativa, que mais à frente na tabela eu vou mostrar. Então, eu vou ler aqui os itens 7 e 8, que ele resume o efeito. Então, o reajuste tarifário anual médio a ser aplicado às tarifas da CSPE, que é resultante, na verdade, do IRT, do reajuste tarifário, a partir de 3 de fevereiro de 2013, é de 2,27%, era bem maior do que esse, dos quais 6,98% corresponde ao cálculo econômico e menos 4,71% refere-se aos componentes financeiros. E aí, na tabela do item 8, mostra que para os consumidores de alta tensão, em média, esse impacto será de 2,79% para os consumidores conectados em baixa tensão, de 1,91%, que corresponde, então, ao efeito geral médio de 2,21%. Então, na verdade, os demais itens não alteram. Eu passo lá para a tabela 2, a tabela do item 11, que é lá que mostra como compõe esse valor do IRT. Com relação aos encargos setorais, não houve qualquer alteração, ou seja, aqueles 3,96%, que é basicamente, como nos demais casos que relatamos na reunião anterior, em função do encargo serviço-sistema, que representou, nesse caso, 3,92%. Transmissão não tem impacto importante, 0,72% apenas. Compra de energia, pelas razões que já comentamos naquele dia, tem um impacto muito pequeno, 0,24%. Então, o total da parcela A, 4,92%, a parcela B, 2,06%, que leva ao IRT econômico de 6,98%. Aí vem um conjunto de financeiros, e aqui reside a principal diferença. Naquele processo tinha um valor bem menor aqui no item da CVA, que diz respeito ao ajuste financeiro referente ao recálculo, reajuste e revisão ano anterior, que é o ponto, que agora passa a ser um impacto de menos 6,95% no IRT. Isso é bastante maior negativamente do que tínhamos considerado no processo na reunião anterior. Então, o que leva o reajuste tarifário com o financeiro 2,27%, tirando o financeiro do ano anterior, que é também muito pequeno, 0,06% negativo, que chega ao impacto de 2,21%, que eu já comentei. Então, aqui é, essencialmente, o que houve de alteração daquele para esse. Os demais aspectos já comentamos, e aqui há exemplos dos demais que deliberamos na anterior. O componente Q, aí eu já estou lá no item 20 do voto. O componente Q também, excepcionalmente, está sendo considerado como 0. Como os dois outros componentes, o PD e o T, somados 2,75, eleva o fator X para esse patamar, que subtraído do lado da variação do GPM, dá o índice de 5,41, que é o que atualiza a parcela B. Aí, os demais aspectos e pleitos que já foram analisados, tanto nisso como nos demais processos, permanecem inalterados. Passo, portanto, direto agora ao dispositivo de voto. Então, diante do exposto, considerando o que consta do processo, voto pela emissão de resolução homologatória anexa, com o objetivo de homologar o reajuste tarifário anual a ser aplicado às tarifas da CPFL Sul Paulista, CSPE, a partir de 3 de fevereiro de 2013, que corresponde a um efeito médio de 2,21%, a ser percebido pelos consumidores, sendo 2,79% em média para os consumidores conectados em alta tensão e 1,91% também em média para aqueles conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição, sobrecer os valores da receita anual referente à instalação de conexão de uso exclusivo com as transmissoras e aprovar o valor da previsão anual dos encargos de serviço de sistema e da energia de reserva e, por último, fixar o valor mensal de R$ 71.203,00 a ser repassado pela Eletrobras da CPFL Sul Paulista no período de fevereiro de 2013 a janeiro de 2014, repasse isso que deve se dar até o dia 10 do mês subsequente referente ao equilíbrio da redução das tarifas das concessionárias de distribuição conforme previsto na Lei 10.478 com a redação que lhe foi dada pela Medida Provisória 605 de 2013 e em cumprimento ao que dispõe o Decreto 7.891 também de 2013. Eu voto. A discussão? Acho que agora é redondona. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. O ditor, então, decidiu promologar o reajuste de tarifária anual a ser aplicada a estaria da CPFL Sul Paulista, parte 3 de 2013, corresponde a um efeito médio de 2,21% se percebido pelos consumidores, sendo 2,79% para os em alta tensão e 1,91% média para quem está conectado em baixa tensão, com os demais detalhes estão colocados no voto do relator. Obrigado. Obrigado.